Oi crianças, tudo bem com vocês? Eu estou bem. Hoje a prof veio aqui para falar com vocês de uma estação do ano muito legal e muito colorida. Sabe qual que é ela? Sim, a primavera, não é verdade? A primavera é chamada também da estação das flores, porque muitas flores desabrocham, elas nascem nessa época do ano. Então a gente vai sair do inverno, a gente usava muita roupa quente para se proteger do frio e estamos entrando numa época do ano que o calor começa a vir e as flores começam a surgir, não é verdade? E com as flores vem alguns outros animais juntos que a gente começa a ver eles. As abelhas, as borboletas, não é verdade? Fica tudo muito colorido e muito bonito. Então hoje a prof veio trazer uma atividade para vocês muito legal e eu quero ver como que vocês estão fazendo as atividades. com colagem, com barbante. Então a gente vai desenhar uma flor e uma borboleta no nosso caderno e vai passar barbante, tá bom? Vamos ver como é que faz? Então crianças, a prof já desenhou aqui uma flor, né, e uma borboleta. A prof vai decorar com giz de cera. Então olha lá, a prof vai começar a pintar para vocês verem como que vai ficar, tá bom? Quero ver bem bonitinho de vocês, tá legal? A prof já coloriu dela, né? Agora a gente vai pegar a cola e vai passar por cima do nosso desenho, tá bom? Para poder pôr o nosso barbante. Então assim, a prof já cortou aqui os pedaços de barbante para poder pôr. Olha lá, como que vai ficar. A prof, para fazer a borboleta, cortou um barbante bem grande para poder contornar ela inteira, mas pode cortando tamanhos bem pequenininhos. Agora sobrou um pedacinho, a prof foi pegar a tesourinha e vai cortar. Quem vai cortar para vocês o pedacinho é o papai e a mamãe, tá bom? Olha lá, contornei a borboleta. Falta agora a anteninha dela, né? Cola lá o pedacinho de barbante na anteninha também. Depois o papai e a mamãe vêm e cortam o que sobrar para vocês do barbante, tá bom? Deixa a prof cortar mais um pedacinho. Olha, que bonitinho que ficou nossa borboleta. E vocês vão fazer o mesmo, tá bom? Com o florzinho. Espero que vocês gostem. Um beijo da prof.